Tivemos o showcase revelado aí do Baldur's Gate 3, um showcase de aproximadamente 3, 4 horas ali E tivemos muitas informações novas sobre o game, além de algo que deu uma leve chocada na galera aí que assistiu E eu acho que vai virar um assunto mais polêmicos aí futuramente na internet, eu acho, talvez, não sei Mas vamos falar sobre isso que é bem engraçado, cômico, e sobre muitos outros aspectos que foram revelados O Baldur's Gate, que é um dos meus jogos mais esperados desse ano, já estou fazendo uma série de vídeos aqui no canal, inclusive Se você não sabe muito bem sobre o que é Baldur's Gate 3, tem um vídeo recente aí no canal Basta você olhar aí, acho que os últimos 5 vídeos você vai encontrar que eu falo de vários detalhes e aspectos sobre esse game Que você precisa saber um pouquinho mais sobre ele, tá? Então não se esqueça aí, deixa aquele likezão aí, se inscreve aí no canal e também Pra você que tá procurando o gift card seguro e prático de comprar, eu quero falar hoje aqui pra vocês da Bonoxis A Bonoxis é um site de venda de gift cards de diversos produtos, Playstation, Xbox, de jogos também como League of Legends e Roblox Você encontra de basicamente tudo aqui pra vários tipos de gosto Você pode comprar pra você e também você pode presentear alguém se você quiser Basta você fazer o cadastro no site, que é menos de 2 minutos ali você faz Comprar no seu, que ele vai chegar ali no seu e-mail com o código certinho pra você É muito fácil a compra, né, e você ainda tem o sistema todo de suporte do site Caso você queira tirar alguma dúvida com eles Então, eu vou deixar aí o link na descrição pra vocês conhecerem lá E comprar o seu gift cardzinho E vum bora! Ok, vamos por partes aqui, né Primeiro vamos falar de novas informações aí Que foram mostradas e faladas sobre o game, tá? Eles falaram sobre coisas que meio que a gente já sabia também, né Sobre os impactos e escolhas desse game Se você está caindo de paraquedas, talvez, no vídeo e não conheça muito bem Baldur's Gate É um jogo de RPG onde você, tipo, se aproxima muito do D&D, né, do RPG de mesa E você tem uma liberdade muito grande no jogo Então, existem diversas formas de você resolver situações, de você fazer escolhas Dependendo da classe ou skills que você escolha Você tem, tipo, quests diferentes Como você tem, por exemplo, a habilidade de poder falar com os animais Isso desbloqueia coisas novas no jogo Porque você pode falar com animais Enfim, é uma série de coisas, né Que eles falaram isso Sobre impacto Muitas coisas têm impacto Na quest, impacto Nas formas que você vai progredir no jogo São diversas formas de você alcançar um objetivo Né, as classes são bem profundas Existem mais de 600 feitiços Eles frisaram isso novamente, né Que é uma quantidade absurda de feitiço Comparação aí, né Com, acho que o Elden, ele tem cento e poucos feitiços O Hogwarts Legacy tem 26 Aqui tem 600 Que se dividem entre feitiços ativos Feitiços passivos Né, alguns feitiços ali Tipo, de encantamento Que você usa pra enfeitiçar uma pessoa, por exemplo Tá, e por aí vai Mas são vários feitiços que você tem E eles mostraram bastante sobre a customização Algumas classes que ainda não estão no Early Access Do game Como, por exemplo, os Dragonborns Que são os Draconatos, né Que é uma classe ali Meio lagarto, né Que tem ali nos D&D E você, né Pode escolher diversas subclasses, né Pra essa classe dos Draconatos Como modifica as cores deles E o tipo de ataque Então vai ter tipo de ataque de veneno, por exemplo Né, e você tem essa modificação Essa diferença entre as classes E um pouco na alteração de cores Embora você possa também customizar as cores ali Do seu Draconato, tá É, uma coisa bacana também É que Existem diversas opções de customização Tipo, você pode criar uma anã Né, anã feminina Com barba Ali, você pode colocar, por exemplo Vitiligo em alguns personagens É, que é uma opção de customização muito bacana Né, as customizações ali São bem bacanas É, tem bastante opçãozinha bacana Dentro dessa grande variedade Eu curti ali a customização do jogo Né, e dá boas variações aí Pra gente brincar, né Você pode colocar agora Pierces no personagem Brincos e etc Tá Eles confirmaram aí Três atos do jogo, tá A gente não tinha certeza 100% Ficava, ah, será que vai ter mais um e tal Mas, né A não ser que seja uma Uma grande surpresa Eles falam E falam diversas vezes na live Confirmando três atos, tá Como se fosse realmente padrão Três atos do jogo A gente tem o primeiro ato Que é o jogável Na versão Early Access Que vai receber mais conteúdo Vai receber várias mudanças Inclusive Quando o jogo oficial sair, tá Então o ato 1 que tu tá jogando No Early Access Ele não é nem um ato 1 completo aí Daí você consegue jogar Mais de 50 horas dessa bagaça Só no Early Access O que é bizonho, né É, uma das coisas Inclusive É, falando Nessa questão De modificação É o personagem Will Que você tem Ali como um companion E que ele foi, tipo Refeito Ele foi totalmente modificado As linhas de diálogos e tal Ele vai ser totalmente diferente Na versão quando sair do game Então É um exemplo de que Sim Muda muitas coisas Ali do ato 1 Em relação a versão Do ato 1 final Que a gente vai ter Conteúdos Quests, etc Então vai ter bastante Conteudozinho Aí, né Depois que o jogo lançar Uma coisa que eles falaram Foi sobre você poder Respectar o personagem Respecar Respect Resetar a build Do seu personagem Você pode resetar build Classe Você tem um sistema De multiclasses Que é mais ou menos Criar classes híbridas Ali Entre esses personagens O que você pode Desbloquear coisas Bem fortes Aí Então Você vai poder Modificar e Recriar A sua classe A raça não Mas a sua classe Vai poder fazer isso O que é bem legal Pra você testar Diversos tipos de build Se você tá cansado Você vai lá E faz um respect Maneiro, né Uma coisa nova aí Que foi mostrada Foi um novo personagem Que foi o Darkwood Que, né Assim Esse jogo é dos mesmos Criadores de Divinity No Divinity Você podia criar um personagem Que era o seu personagem Sua customização E você, entretanto Poderia, se quisesse Jogar com os personagens Que são personagens da história Tipo o Red Prince Você podia jogar como o Red Prince Ser o personagem principal Só que você já ia ter O passado dele As motivações E etc, né Aqui a gente faz a mesma coisa Pode jogar com a Shadow Hearts Pode jogar com o Astarion O belíssimo Astarion E, né Você pode Criar o seu personagem E ele vai ter a sua história Normal, né Entretanto Eles apresentaram Um personagem Que é meio que Entre esses dois tipos Que é o Dark Urge O Dark Urge É um personagem Que ele é Um Dragonborn Até onde eu vi E na miniatura Aparentemente Esta é a raça fixa dele Você não vai poder mudar Mas Esse personagem Embora ele seja Um personagem Que é um personagem De história A gente pode dizer assim Você pode Customizá-lo Diferente dos outros Então, por exemplo Se você jogar com Astarion Você não pode Criar um Astarion Mago Você só vai ter Que jogar com aquela classe E com os kits De habilidade que ele vem No máximo Você vai Evoluir a partir disso Esse não Esse você pode escolher A classe Por exemplo Você pode Customizar Algumas coisas dele Você pode Escolher Diversas coisinhas Então O Dark Urge Ele é um híbrido Ele é meio que um personagem Que tem uma história Mas que ele tem Uma customização E o que é o Dark Urge? O Dark Urge Basicamente É um personagem Que vai ter Coisas exclusivas E ele sempre Está tentando lutar Ali contra Algo ruim Dentro dele Então Você sempre vai ter Essas escolhas Que podem ser ruins Ou você vai tentar Lutar contra Para nada acontecer Um exemplo disso É quando a gente Encontra um personagem No Baldur's Gate Que é o Gale Que ele sai do portal Ali Acontece algo diferente Quando você está Jogando com o Dark Urge Por exemplo Então tem uma mudança Na história principal Aqui por exemplo O Gale pede uma ajuda Ele está com a mãozinha Para fora E você pode ajudá-lo Ou você simplesmente Pode Meio que fazer Isso daí É A mão dele Foi de arrasta Então você vai estar Lutando sempre com isso Sempre com coisas Muito bizonhas E extremas Ruins Que esta classe Esses personagens Do Dark Urge Pode fazer E dar um fator Diferente de gameplay Como eu disse Esse jogo é um fator Replay infinito E vai até Quando você não aguentar mais Você vai jogar 200 mil horas Desse jogo E você não vai ter visto Tudo de Baldur's Gate Então essa aqui É uma nova apresentação Do jogo Mais conteúdo de jogo E conteúdo exclusivo Desse personagem Acho que é incrível Esse jogo cada vez Me impressiona mais Não tem como Cada vez eu fico mais animado Com esse jogo E também Uma coisa muito legal Que eles mostraram Um pouco da cidade De Baldur's Gate 3 É uma cidade muito viva O áudio da cidade Você consegue ouvir Muitas pessoas conversando Você sente que realmente Estou está em uma cidade Ali E uma coisa que eu achei Muito bacana Também que eles falaram Ali É que você pode Por exemplo Comprar jornal Esse jornal Dá algumas notícias Do que está acontecendo ali E o legal É que você pode Por exemplo Invadir se você quiser De alguma forma Você consegue entrar Onde imprime os jornais E você modificar E você modificar as notícias Que vão ser impressas E isso modifica A forma como as pessoas Ali da cidade Vão te ver Eu achei isso sensacional Dependendo do nível Que isso aqui for Vai ser muito divertido Chegar lá e modificar As notícias A seu bel prazer E a cidade é muito viva Eu gostei muito Da cidade ali E cara Incrível Cada vez que eu vejo mais Eu fico muito animado Não tem como né Mas vamos falar aqui Que eu sei que muitos Pularam até ali O timestampzinho do vídeo Pra ver isso aqui Porque Que o Baldur's Gate Chocou a internet Inclusive fez ele Ter a sua live caída A live do Baldur's Gate Caiu velho Até onde eu vi aqui Lá do Tico Teco Pois é Porque eles mostraram As opções de romance Do jogo E bem Você pode ter romance Com diversos personagens Né Personagem masculino Com feminino 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 Masculino masculino Né Aquela opção Que você tem bem livre De você escolher O que você quer Entretanto Uma dessas opções Com um dos personagens É um druida Do game E eu vou deixar A imagem com zoom Porque cara Não tem como Cara Eu se Eu deixar normal É capaz também No meu vídeo Talvez de arrastar Pra cima ali Né Então Vou deixar com zoom Mas essa cena aí Né A gente tem o Astaro Se relacionando com o druida E Esse druida Ele acaba Virando um urso Né Ele perde o controle Ele fala que Ai Eu meio que perdi o controle Eu virei o urso Mas já voltei E você tem a opção De falar Pô Eu meio que gostei De você Nessa forma de urso Aí meu camarada Então Vira urso aí Vira aí Que vamos ver Que dá pra gente fazer Pois é E aí você pode É Com o urso Fazer com o urso Alegria De viver De viver E é engraçado Que isso É totalmente opcional Você pode escolher Fazer isso E a galera Que tava ali E o chat Na hora da live Tudo ali Falando Escolhe esse Escolhe esse Pra ver o que vai acontecer E realmente Acontecia E isso daí Chocou um pouco Acho que ninguém tava esperando Por isso Você poder se relacionar Com o druida Na forma de urso Né É bem bizarro E Vamos ver se isso Não vai dar Trechas Pelas internets Enfim Mas isso daí De fato Deixou a galera Bem ali Bolada Mas mostra Como que o jogo É cheio de opções E dentre dessas opções São opções Extremamente bizarras Se você quiser Levar a elas Né Então Esse é um conceito De liberdade Muito legal Mesmo que seja Algo muito Tosco e bizarro Ou muito engraçado Você tem essa opção E É muito louco Né Mas basicamente Isso aí Deixou a galera Meio assim Assustada Rindo muito Também Claro Né Com o Baldur's Gate E três Tá Antes de terminar o vídeo Eu só quero falar um pouquinho De uma pequena preocupação Que eu tô com o game Depois de ver essa live Cara Que é a otimização dele A live teve problemas De FPS Tá No início da live Tipo quando mostrava a gameplay A gente conseguia ver Que a taxa de FPS Tava esquisita Entretanto Uma das pessoas ali Que tava apresentando a live Inclusive os caras Eram muito bem humorados Que tava apresentando Ficou uma live muito descontraída Eu gostei muito Desse estilo de live stream Que eles fizeram Mas Ele falou que Cara Eu juro que o jogo Aqui tá rodando a 60 FPS É um problema De questão de live stream Tá E teve um momento Que eles pararam Até a live Por um momento Pra poder arrumar Voltou Melhorou um pouquinho Mas ainda assim Tinha queda de FPS E outra coisa E outra coisa que eu percebi É que muitos momentos Na live O áudio do jogo Tinha Durante a live O áudio do jogo Às vezes dava uma espicotada E por que eu fiquei Meio preocupado Porque essas espicotadas Às vezes acontecem comigo Não sei se vocês já jogaram Aconteceu Mas vira e mexe Acontecia comigo O jogo não é muito Otimizado No release Ele tem alguns Problemas de loading Ele Às vezes Caia FPS E eu tenho Problema de áudios Cortados Eu fiquei Pô Essa já é uma versão Ali Final Claro que Eles tem um mês Ainda Pra mexer em muita coisa Mas eu fiquei Meio preocupado Tô um pouco preocupado Com essa otimização Do jogo O Divinity 2 Eu não joguei no lançamento Mas depois que eu joguei Ele era bem otimizadinho Vamos ver Como é que vai ser A versão final Mas Eu fiquei um pouco Preocupado Com essa otimização Do jogo E espero que ela esteja Bem lisinha No máximo possível Da Laura Studios Mas basicamente É isso Guys Tô muito animado Com esse jogo Sinceramente Cada vez mais coisas Que eu vejo Mas eu fico animado Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popovs Até a próxima E tchau